Tá? Bom, o nome dela é Jiang, tá? Ela não fala nenhuma palavra de português, tá? Então ela vai explicar tudo, tá? Então quem não entende, pergunta pra pessoa do seu lado que tá no aperfeiçoamento, tá bom? Não tá bom, né? Então vamos lá, Dominique, ela vai falar com a gente, eu vou explicar o que é o seu português. Tá bom, tá? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, hoje nós vamos fazer um chão de churros de churros. Espero que vocês tenham gostado. Ela vai... entendeu? Eu já falo um pouquinho, tá? Ela tinha um restaurante de 8 anos em Beijing. Ela é de Beijing mesmo. Então, ela gosta muito de cozinhar. E a jiaozi é uma das especialidades dela que ela faz muito bem, tá? Hoje ela preparou dois recheios. Um é de carne e o outro é vegetariano. Quem é vegetariano aqui hoje? É isso, tá? Então, tem umas 300 pra vocês comerem. E agora ela vai mostrar um pouquinho. Todo mundo já tem acesso fora de material, certo? Tá? Então, todos os alunos hoje precisam sair daqui lembrando todos os nomes. Tá? Se não lembra, toma mais partiu. Aí vai lembrar. Tá? Toma mais. Tá? Ó. Então, vamos lá. Ela vai começar a esperar desde como fazer a massa. Depois vai explicando, ensinando todos os materiais, tá? A gente vai chamar algumas pessoas bem pra frente pra ajudar, tá? Aí depois a gente vai dividir em quatro grupos. Nós vamos lá. A massa vai somente a farinha e água, só. Não tem óleo, não tem nada, não tem óleo, somente farinha e água. A massa precisa, normalmente, preparar tudo. Ela só está fazendo uma amostra. As massas para vocês fazerem hoje, já está tudo pronto. Se não faz, não tem comida hoje, viu? Já estão fazendo uma gana, não tem comida hoje. Tem que bater, deve ter 2 horas? A gente pode tomar aula de 2 horas! Tem uma gana e tem uma gana, e eu vou te mostrar pra vocês. Tem uma gana. É isso. A guess é você. Obrigado. 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 Não conheço uma ideia. Pouco, pouquinho. O que você acha que está bom, você pode colocar um pouco de água. Quando você acha que fica bom, já pode colocar, já pode também não usar a mão. Você pode apertar e sentir qual é o fogo. Ela falou que você já tinha feito antes. Mas ela tem experiência, ela tem uma confeitaria, ela manuseia muito bem. Tô gravando a receita. Olha só! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Que bom? E aí? Que bom! E aí, olha aqui também. Claro que bom! A Márcia, 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 a Már Bom, agora, agora ela vai começar a cortar pequenininho para fazer as pés. Eu vou cumprir com vocês, como vocês estão aqui, que eu vou fazer o arroz do 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 arroz. incorporate fría de seu liado o tempero do arroz do arroz do arroz do arroz do arroz. Dá próxima vez fete! Mas vamos significantante week! Se você não entendeu, ele fala assim, bom, bom, bom. Aí ele vai ficar feliz, só três meses. E aí ele vai ficar feliz. E aí ele vai ficar feliz, né? E aí ele vai ficar feliz. Aí ele vai ficar feliz. Olha aí, eu sei... Assim, cada um tem que fazer igualzinho. O que é o que é o que é o que é? Essa é a hora que você já está fazendo, né? É a hora que você já está fazendo, é só que você já está fazendo. Você já está fazendo. Não pode ser bem. Não pode ser bem. Você vai fazer a minha vida. Você vai fazer a minha vida. Eu posso. Eu ainda posso trimissão pra nós nós podemos fazer um prêmio. Eu posso queira ficar C lower. Eu posso queira ficar na mão. Você pode muito sete. Vai, você pode ser, ficar sua, pode ser. Eu posso. Acho que é quem não vai na frente, sabe? Sim, é quem não sabe não vai na frente. Ah, eu vou. Eu quero e enxergo. É? Não, quem não sabe o que é. Quem não sabe o que é. A gente faz o som e o som. Fale, a caminheta, eu vou continuar. Tchau. Fale, a caminheta, eu vou continuar. Eu quero e enxergo. Eu quero e enxergo. Eu quero! O que é isso? E aí Deixa as crianças brincar Deixa as crianças brincar Deixa as crianças brincar Deixa as crianças brincar E aí 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 Mas a gente só aqui, dentro verdadeira. O riso é l Assist-se do lado. Nosso treio! Dois, 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 dois. Ao lado um pouquinho mais firme. Dois, 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 dois. 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 Olha para a filha do Mano. Faz com o Tere. Noooos! Você está fazendo o meu amor? Tere, você vai pegar a minha filha. Agora faz igual. Tem que fazer igual. Você está fazendo o meu amor? Por que eu estou fazendo o meu amor? Por que eu estou fazendo o meu amor? Agora eu estou fazendo o meu amor. Eu não tenho o meu amor. Por que eu estou fazendo o meu amor? Assim vai vir a minha mão direita. Então é uma filha. Essa filha é a filha. Isso é a filha do meu amor. O Jacki também, viu? ... ... ... ... ... Daquele nome do homem para mim. Do you have a mensagem? Sim, sim, sim. Você é muito inteligente! É muito inteligente! Isso é bem inteligente! Muito bom, você é muito bom. 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 Você é muito bom, você é muito bom. Você é muito bom. O Jack não fala. Muito bom. Agora ela vai falar sobre os recheios. Muito bom. 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 Presidente de novo. Muito bom. É só de um lado e forte, senão vai desandar, vai desandar. É isso, cara. Pelo menos isso, eu tô me sentindo bem. Ok, agora a gente vai desandar. Que lindo! Que lindo! Alguém forte, forte. Alguém forte. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ele é cozinheiro. Ele é cozinheiro. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele é tão lindicático. Ele sabe tudo. Ele é tão lindicático. Você já sabe fazer isso? Eu fiz uma vez. Muito bom! Coentro, coentro. Coentro, cenoura, mobo, mobo. A mobo, mobo. A mobo, mobo. Doi. E aqui, cozinha, cozinha. Coentro, cozinha, cozinha. Coentro, cozinha, cozinha, cozinha. Como é que é fininha, Tiara? Como é que fala? Bem fininha. Não, não. Como é que eu falo pra ela? Hai chi. Tai chi. B dalé. Agora, já sexueira mobo. Au, que quão. guidelines entitled Des filhos deua quero saber. Benbatol, agora, jóира. Esse cirajinho reputado. Esse cirajinho, tira como quando. Ô veteran, quatro. Do meu tempo para a augustão! Quar noайтесь. Quar noi os janto. Então, a gente vai pegar a água e a água e a água. Se você for virar e forlou por aí, você pode colocar isso aqui. Assim, você pode colocar a água do gênero. Manda, 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 manda! Manda, 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 manda. Manda, manda, manda. Manda, manda! Manda, manda, manda. A gente vai fazer isso. O que é isso? Olha o que é isso. Está bem cheirosa. Não, ele vai meio que cheirosa. O que é isso? Bifo! Bifo! Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Isso é muito legal. O que é isso? Isso daí? Isso daí? Isso daí! É macarrão de arroz. É um macarrão de maizena. De maizena. Ah, de batata. Ah, de batata. Ah, de batata. O que que você tá fazendo aqui? Você vai inventar alguma coisa Dá um negócio pra ele comer, gente É sete horas da manhã pra fazer seu recheio Sete horas? É um pouquinho de cebola Cebola Um pouco de cebola Não, 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 diga Boca aí, Sharon Boca aí, Sharon Boca aí, Sharon Boca aí, Sharon De tal nada Ó, o shoyu tem dois tipos Tem um shoyu mais light e um shoyu mais... Tá? Isso chamada shang chou Tá? E a outra é lao chou Lao de velho Como é que fala? Ah, esse normalmente você quer afrontar Essa é a de ser que fala Ai, como é que eu posso perguntar? Não, não tem Não, eu também não falo Porque é o falo verde agora Ó, isso aí É o molho de feijão fresco É o molho de feijão fresco É o molho de feijão fresco É esse daí É o molho de feijão fresco É bem gostoso Feijão preto e fermentado Que é o molho de feijão É muito especial para experimentar. Nossa, é muito bom, né? Como é que eu falo delícia? Como é que eu falo? Como é que eu falo? Gau chu. 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 Gau chu.